Outra reunião Canaplan, todo ano a gente discute a safra, essa safra realmente de novo é muito diferente, essa é muito diferente, nós vamos falar sobre ela, vamos projetá-la, vamos discutir o que há de novo, integração é o nome do jogo, descarbonização com integração, qualidade de matéria-prima talvez nos ajude a perder menos esse ano, vamos discutir o mercado, vamos falar sobre a questão das finanças, recuperação, gente, muito a falar, nós vamos ter a melhor qualidade de debatedores, nós vamos ter as grandes usinas, os grandes produtores de cana, todos juntos, numa reunião híbrida, nós vamos ter presencial, vamos ter gente que não vai querer estar presente, vamos ter todos conversando no cafezinho, vai ser muito bom, vou ter o maior prazer de ter todos juntos na reunião da Canaplan, dia 19 de abril, no Hotel JP Ribeirão Preto, espero ver-nos lá.